E aí galera do canal, Suave Alexandre aqui, bora pra mais um vídeo? Cara, hoje eu tô aqui fazendo unboxing pra vocês, vou mostrar algumas coisas que eu comprei hoje no Kmart, a loja mais baratinha, a melhor loja que você vai encontrar tudo pra sua casa. Essa loja é sensacional e eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra quem gosta de tirar foto, pra quem gosta de fazer blog, pra quem gosta de ser organizado. Eu tenho o meu negócio e esse negócio eu preciso dessas coisinhas aqui pra ficar melhor, pra ficar mais profissional, né? Tentar, né? Pelo menos. E hoje eu vou fazer unboxing pra vocês das coisas que eu comprei, são coisas bem baratinhas, mas que vão me ajudar muito, principalmente a organizar, né? E nas fotos vai sair muito melhor e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Esse foi o primeiro, esse custou 15 dólares. Vamos lá pro segundo, esse custou 22 dólares. Esse grande aqui que eu vou pegar pra vocês, custou 25 dólares. Ah, pra que tudo isso? Ah, não, tem mais uma coisa. Cabides. Cabides pra vocês, tá vendo? Isso aqui é... Aquele dado, tá ligado? Acho que não dá pra ver direito. Do jeito que eu tô falando aqui pra vocês, eu não consigo fazer um unboxing legal, entendeu? Das coisas que chegam, dos produtos. E isso daqui me ajuda a apoiar, né? Eu consigo apoiar as coisas, eu consigo ver, eu consigo deixar mais claro pra vocês poderem ver. Ó, a luz batendo errado, tá vendo? Eu consigo ver melhor, ajudar vocês. E comprei pra celular, eu comprei o maior, né? Esse daqui se estica mais, esse daqui é um pouco menor. E eu consigo levar pra mais lugares, né? E ele é menor, o círculo. Tinha círculo de até 12 polegadas, mas não vinha com tripé tão grande, entendeu? Porque ele é um pouco maior. Tinha esses dois. E esse daqui, pra pendurar as coisas, e eu poder tirar foto, entendeu? Eu penduro, pra foto ficar legal, eu uso a luz, né? Penduro as coisas que eu vou pendurar, que me ajuda muito. E é isso daí. Vim mostrar pra vocês, e vamos agora, para o vídeo. Abri as caixas, vamos ver como que é. Eu também não tenho ideia, vai tirar um pedaço de tijuna aqui dentro. Parece que se eu tivesse pegado uma faca, seria melhor, né? Voltei, pegar uma facinha bem pequena aqui, né? Não sei se eu vou conseguir cortar direito, mas vamos lá. Nossa, bem pequenininha, achei que ia botar o tamanho da caixa, mas até aqui no pouco tá bom. Ligando a tomatinha. Tem três modos de luz. Legal, vamos ligar depois pra ver. Aí tem, ó, a base. Temos aqui o cabo, o suporte do celular, o outro, o suporte que segura a lâmpada, e dois celulares ao mesmo tempo. Isso que é o legal. Gostei desse daqui, porque ele segura dois celulares. Tá vendo? Bom, tá aqui, ó, esse daqui, ficou bom. O bom que sabe que dá pra fazer, deixar um celular gravando vídeo pra vocês, por exemplo, de lado, pro YouTube. Por exemplo, eu pego meu celular aqui, e coloco aqui. e o outro eu posso tá gravando, fazendo um views, tá ligado pro Instagram, ao mesmo tempo, ao vivo no Instagram, e ao vivo no Facebook, no YouTube, entendeu? Coloco a luzinha, pá, consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Legal, daqui a pouco a gente liga, porque eu preciso de ligar na filmada. Ah, lembrando, que ele, tem três modos, de cores, vou mostrar pra vocês. Tem um modo mais claro, um mediano, o mais amarelado. Não sei o que eu vou usar o mais amarelado, mas tudo bem. Vamos abrir o maior, aqui, pá, na faca, quase que eu não consegui enxergar ela. Vamos abrir aqui, vou metir, vou deixar ela aqui. Nossa, aqui já não pode, vem entre pezinhas, tá ligado. Não se não fecha, não, ó. Caraca! Agora o pai vai ficar monstro fazendo, vídeo, vídeo. Vamos lá, vamos descobrir aqui, antes que faça a carada, não. Uh! Temos o cabo, basicamente mais o cabo aqui, tudo aqui é eletrônico e os cabides, não eu vou abrir e vou montar e daqui a pouco volto com vocês, hein? Tchau! Mano, finalmente consegui terminar, velho, pensa no barulho que dá trabalho, meu Deus, mano, aqui quebrei a cabeça até o final, deixa eu mostrar pra vocês, ele vem com todos esses kits aqui, tá vendo? Só que esse desgraçado aqui, não vem, entendeu? Veio, veio, vejo vem dois pacotes desse e um pacote desse, veio três desse, e eu fiz uma gambiarra aqui que deu certo, não precisei do G, graças a Deus, mas, mano, fui quebrando, quebrando a cabeça, eu tô aqui a mais de 20 mil, fazendo só por causa desse bendito aqui, porque eu tenho lida nesse, tá ligado? E nesse também debaixo, aí cê monta, não monta no outro, se não der certo, eu taco-lhe uma fita aqui, fica ok, tá ligado? Dois ingredientinhos, dois ingredientinhos, eu taco-lhe uma fita, tá ligado? Consegui, no final, consegui, ó, uma parte lá debaixo, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma parte maior, e aqui, eu tenho as coisas que eu vou mostrar no final pra vocês como ficou. Então, vamos testar o pequeno agora, beleza? Ó, o pequeno, testando pequeno, vou ligar, tô sem luz. Caraca, ainda dá pra diminuir a luz, ó, 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 você vai diminuindo o tom, você aumenta o tom também, ó, fica mais claro. Ah, tem as cores que, não sei porque, já que é isso, mas ó, meio amagalado, ó, azul, ah, esse é azul, esse é o normal, luz normal, e esse é amagalado. É, esse é o pequenininho, legal, vou colocar vocês aqui, 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 como fica, aqui, aqui, ó, que neto fixou, rapaz, agora vamos trocar as luzes, ó, e azul, ó, lá no espelho dá pra vocês verem, ó, show de bola, esse aqui, ó, vai fazer um vlogão, aqui, ó, e a galera do canal, show aqui, ó, e aí, gostei desse, vamos testar o gigante agora, ixi, vamos ler, tô testando essa daqui, e, eu não sei desligar, véi, ó, mais claro, mais claro ainda, azul, mais claro, mais claro, mais claro ainda, o amarelo, médio, amarelo, e amarelo forte. Não desliga, ó, vou arrancar o cabo, pra vocês verem, vou tirar o cabo aqui, vamos ver se desliga, tirei o cabo, não desliga, deixa eu ver se eu apertar, oh, não desliga, eu tirei o cabo, eu tô testando, não vai, não desliga, tá dormindo, tô testando aqui, o cabo não tá indo, e agora, ferrou, não sei desligar esse treco, cadê o Manoel, vamos desligar esse treco aqui, gente, onde que desliga? não tô conseguindo desligar, não sei, não sei, não tem nada escrito aqui não, não, não vai desligando, eu tipo, eu tirei da tomada, tá aqui, tá aqui, mas não vai, vai ser cargo, tem que ser bateria também, tá, mas como que desliga esse treco? não sei, consegui, consegui não, minha mulher conseguiu, tem que, ó, apertado, vai apertando, ele, ele, ele carrega sozinho, secavou, não vou poder ser algo assim, com um treco desse tamanho final, sai com um treco desse tamanho não, ele carrega sozinho, não precisa de tomar, aí o que tem que fazer? apertar e segurar o botão, é, aprendi, obrigado amor, é nóis, viu, quer um homem ser uma mulher? já viste, já viste, então, tá testado, vamos, vamos ligar a luz, aproveitar que a luz tá aqui, ó, tá ali o nosso negócio de roupa, nossa, estamos não se vendo as impressões de roupa, tá ali, para nós pendurar as coisas lá, e, o que mais? agora eu vou ficar andando com esse daqui na rua, porque é claro, aqui temos esse daqui, e também dá para fazer a lavagem de estrada, não, e como se prende, meu amor? esse, esse, esse na tomada, esse literalmente tem o suit, não, mas me deixa andar com esse, não, esse vai andar com esse, mas esse daqui dá para colocar dois, é legal, super caro, dá para colocar dois ao mesmo tempo, é legal, esse daqui é mais para deixar apagadinho, e o legal é que ele tá conectado na tomada, tá vendo? mas ele tem que deixar carregado bastante para que tenha boa luz, legal, gostei, então tá aí, um unboxing gigante, fiz um unboxing, cuidado com a faca aí, esse bolo é gelo, tá muito agafado, ó, a faca aqui é muito pequenininha, para abrir a caixa, aí tá bom, foi isso, esse daqui tá mais fácil, então é isso, a lâmpada aí, a lâmpada aqui, e o nosso negócio de colocar a roupa lá, foi esse daqui, foi 15, esse foi 25, que vocês estão me vendo, a luz que vocês estão me vendo, esse daqui foi 15, aquele ali foi 25, e os cabide foi 5, tá borrado aqui, não dá para ver direito, eu tentei, mas não deu muito certo, ah, é meu negócio de ir para academia, é meu outro negócio de ir para academia, é meu desodorante, conta para pagar, aqui ó, várias portas, mais garrafinha, só isso, mais nada, eu gostei da luz, também, é o cano moda, o cano moda, mas forte ainda, tá amarela, nossa amarela, oi, me gosto de pintar, por aqui, para ser mega, não dá para ser assim, é bom, então é isso, chega, me vem lá, mexi no saco, já mostrei muito, foi que ele me gostou, Eu vou te contar depois, já expliquei o que passa, eu vejo que já foi o que passa O que nós valeu e me fui